E aí, gurizada do YouTube, Kira falando, eu tô aqui pra começar mais um episódio de Minecraft Industrial 2, dessa vez com o Facecam. Então, galera, tem muito tempo que eu não faço isso, né, foi uma coisa que eu havia feito na TecnicoPack 4, então eu vou estar voltando a fazer isso, galera, e talvez mais frequentemente, depende de vocês, né. Então vamos lá, galera, o que a gente vai fazer nesse episódio? Como eu já havia dito, a gente não vai ficar mais nessa base aqui, porque ela não tá da maneira que eu quero que ela fique, né. Por mais que isso aqui agora vá alimentar tudo que a gente precisa, na verdade eu vou tirar esse rotor daqui, eu vou colocar o outro, pra ele ir gastando do outro, né, já que a gente vai se mudar, então eu não vou ficar gastando desse melhorzinho, não. Então eu vou descer pra cá sem cair, por favor, de novo, já morri várias vezes lá, porque eu sou muito descuidado, mas beleza, nossa força tá bem alta. Ok, então vamos começar a construir, como que eu vou fazer pra construir? Vou pegar aqui meus andames, se a gente não tem tantos, eu vou ter que pegar esses outros aqui, e os itens continuam aqui no chão, né, vou pegar esses itens loucos, beleza? O que que eu vou fazer pra tirar isso aqui? Quebrar este baixo. E olha só, galera, eu não sei se faltava só um, mas eu acho que eu encontrei... Peraí, 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 eu vou ter que confirmar isso aqui agora, se isso aqui for realmente o que eu tô pensando, vai ser muito legal, olha só. Opa, a gente coloca aqui, sobe aqui alguns andares. Beleza, deixa eu quebrar isso aqui. A gente tá aqui com 63, disse que o XP. Se a gente quebrar aqui embaixo, ele vai pra... Ele subiu, cara, ou ele desceu? Ué? Ele desceu. Como assim, cara, como assim? Tá bugado isso aqui, hein? 2 de 134, a gente quebrar aqui, ele vai pra... Ah, sim, agora eu entendi, eu tava olhando esse aqui, beleza. Ah não, então não é um bug não, sem problemas então. Mas só esses andames de madeira aqui não vão ser o suficiente. Apesar de um pouquinho mais, é assim que eu consegui... Consegui entrar aqui. Ai, entra, entra, entra. Eu não sei por que eu não uso o hover mode, né? Ih, bobeira. Pronto. Já era. Nem precisou complicar tanto. Então vamos criar aqui mais um pouquinho de andame. Vamos vir aqui. Andame. Andame temos... Olha. Ah, esse é do Manufacturer. Legal. Andame de ferro, mas eu quero este aqui. Vamos fazer mais um pouco pra gente. A gente vai estar utilizando esse bambu. Não sei nem, né? Pra que eu tenho esse bambu aqui até hoje? Ah, ok. Não tem mais graveto não? Acabou, né? Tá bom. 63 mais 20. Acho que já tá bom. Ok. Agora, o próximo passo. A gente tem que encontrar alguma área interessante pra gente estar morando. E agora? Qual que é o botão aqui? Achei. Pelo mapa aqui, agora que resetou o mapa, é meio complicado eu encontrar, né galera? Fica um pouquinho foda encontrar. Pera aí. A nossa quarta trabalhando? Será? Eu não havia confirmado isso mesmo, não. Eu acho que não esteja, não. Não acho que esteja, né? Mas a gente tem que ver. Opa, eu errei e falei agora o Creeper. A gente tem que treinar a habilidade com o arco. Já que a gente tem um arco, a gente tem que utilizar, né? Então vamos matar tudo ali que a gente pode. O Creeper. E aquele esqueleto ali. Pronto. Olha que beleza. A gente usou um pouquinho o nosso arco. E esse aqui, o XP dele só foi subindo. Tem mais dois Creeper, cara. O que que eu tô fazendo? Dois Creeper aqui. Eu errei essa última. Beleza? Cai aí. E vamos recuperar aqui também essas flechas, essas coisas aqui, né? Pronto. Agora, deixa eu confirmar isso aqui. Você tá trabalhando? Hum... Você tá funcionando! Vamos fechar então. Eu não quero que funcione. Tá parando? Ainda não. Deixa parando aí. Deixa eu salvar aqui o waypoint. Eu tinha cancelado esse waypoint. Colocar aqui. Query. Pronto. Ok. Agora a gente tem que procurar alguma área que seja um pouquinho mais plana que essa área daqui. Hum... Esse é o problema, né? A gente tem madeira fácil aqui. Não tem. Vamos pegar ali do outro lado. Vai tá rapidinho, né? Beleza. Deixa eu verificar uma coisinha aqui. Prontinho. Vamos fazer aqui uma crafting table bem rápido. Sem trava. Acho que vai ficar travando um pouquinho por causa da webcam ligada, galera. Mas, 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 mas... Não tem o que fazer, né? Beleza. Nós temos aqui algumas madeiras de carvalho. Vamos criar aqui uma crafting table. E vamos criar um barquinho de madeira já que perdemos aquele barco elétrico que a gente tinha feito. Que pena. Ok. Agora, pra onde vamos seguir aqui? Qualquer lugar. O que é isso aqui? Ah, ok. Achei que era Lilypad. Achei que era... Vitória Regia. Mas não é. Aquilo ali é Vitória Regia? Não. É lixo. Ok. Agora, a hora que eu encontrar algum local mais plano aqui. Que bioma feio é esse? A gente tá na costa de um continente aqui. A gente tem que sair daqui, pô. Esse aqui é Lilypad, né? Não. Também não é, não. Vamos só passar por aqui. Olha, tem uma coisinha interessante aqui, hein? Beleza. Então, vamos continuar andando aqui até que eu encontre alguma área legal. Carrega mapa. Fala pra mim que eu não vou bater no continente. Fala. Fala pra mim. Fala pra mim, por favor. Se eu continuar reto, eu vou bater no continente. Mas... Temos uma vila aqui, cara. Eita, eita. E um vulcão. Temos uma vila e um vulcão. Hum, legal. Então, vamos quebrar esse barco. Barco. Quebra. Pode quebrar. Ah, caraca. Meu barco... Ah, deixa aquele barco. A cabeça dele tá muito bugada. Beleza, então... Será que aqui embaixo tem... Tem ferro? Ou é... Algum mod que eu tirei... É, algum mod que eu tirei que acrescentava isso. Cara, tá travando um pouquinho, hein? Quando eu cheguei aqui, começou a travar um pouquinho. Eu não vou ver o que tem aqui ainda, não. Não vou... Ah, ah, ah. Eu vou sim. Eu vou. Tem coisa de abelha aqui. Óbvio que eu vou ver. Modesta? Modesta. Modesta... Ela é boa só na parte das mutações que a gente pode estar criando com ela. Tirando isso, ela é uma abelha simples. Então... Vamos lá, né? Eu vou dar um breve corte aqui e vou encontrar alguma área interessante. É o jeito. Ok, galera. Finalmente andando aqui bastante tempo. Eu encontrei aqui... Agora... O problema é que eu tô sem barco, né? Quebrei aqui o último aqui agora. Mas eu encontrei essa área aqui que eu achei bem legal. Só que agora eu tô com muita fome, cara. Deixa eu ver. Tem mais coisa pra comer que tem. Beleza. Tá tranquilo. Acho que até dentro da minha knapsack ainda tem coisa pra comer. Mas vamos... Beleza. Agora tá bom. Então eu encontrei essa área aqui muito legal, galera. Muito legal mesmo. Só que meu jetpack também acabou a energia. Deixa eu marcar o waypoint aqui. Fazer o esqueminha... É... Da nova base. Então eu vou colocar aqui. Travou. Nova vá, não. Isso. Nova. Beleza. Vamos voltar lá pro... Pra nossa base. Beleza. Por favor, sem bugar. Eu sei que eu tô voltando de muito longe. Ai, carrega. É, tô vendo que vai demorar um pouquinho carregar isso aqui, hein? De tão longe que eu tava. Ok, galera. Eu saí, entrei no jogo e parece que funcionou, né? Eu carregou em um monte que eu tava. Vai ser um grande problema eu ficar saindo e voltando toda vez assim, né? Já que a gente vai ter que voltar aqui várias vezes. Ferrou. Então vamos fazer o seguinte. Vamos carregar aqui o jetpack elétrico. E logo vamos fazer o seguinte também. Pegar aqui... Eu não sei se vai funcionar isso. Mas eu vou pegar aqui três baterias. Três que eu fiz no episódio passado. Errado. Eu achei que eu ia precisar de outra backbox. E vamos carregá-la também. Só esperar um pouquinho. Ok. Carregando. Isso. Beleza. E agora vamos carregar essas baterias que não se carregam aqui. Fuck. E agora eu não tenho... Deixa pra lá. Deixa pra lá. Ok. Então o que eu ia precisar aqui? Só carregar isso mesmo, né? Só vou mostrar pra vocês. Então vamos... Será que... Só problema que isso aqui parece que não tá mantendo carregado. Algum problema tá acontecendo. Vamos lá. Vamos lá pra... Pra nova. Beleza. Aqui. Olha só, galera. Essa visão. Olha só isso. Eu gostei muito dessa área. Eu não sei porquê. E eu quero construir um... Mais ou menos um prédio aqui, né? Não sei lá o que eu vou construir. É um prédio mesmo. Galera. Vamos conversar aqui. Eu não sei construir. Tudo que eu falar e fizer aqui agora... Ignorem, galera. Só esperem e vejam o resultado. Beleza? Ok. Combinado. Então deixa eu quebrar aqui essas coisinhas da ponta aqui. Só pra... Limpar um pouquinho. Beleza? E eu vou fazer o seguinte. Esse prédio, por essa vez, vai ser bem maior. Bem maior. Então a gente vai começar mais ou menos aqui. Vou cavar três blocos. Ele vai até... Ali na frente. Onde eu puder aqui. Até aqui. Pode ser. Ok. Já dá uma área um pouco... Ah... Ah. Mais ou menos. E daqui ela vai lá pra frente. Vai vir mais ou menos... No começo aqui desse morrinho. Beleza. Essa vai ser a área que vai ser construída o meu prédio. A primeira torre do meu prédio. Não vai ser só uma torre, galera. Vocês vão ver. Então agora o que eu tenho que fazer é ganhar XP aqui pra caramba com minha pá. Minha pá que tá bugada. Não sei porquê. Tá com aquele negócio lá de incorrect data. Não sei porquê. Ainda não descobri. Mas o que eu falei opa aqui foi porque é o seguinte, né? Eu não trouxe nada pra caso ela quebrar e eu arrumar, né? Eu me compliquei vindo assim. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Vamos cavar até aquela área lá. Na verdade, deixa eu fazer isso aqui rapidinho, né? Já já eu volto com vocês. Eu poderia ter pego meus landmarks. Eu não trouxe, né? É. Não trouxe. Então deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Já já eu volto, galera. Ok, galera. Temos um probleminha. Eu já cavei aqui todo o quadrado que a gente vai utilizar. Mas é o seguinte. Eu tô enchendo um inventário de coisas e eu não tenho pra onde jogar. O que é que eu vou fazer? Eu vou pra minha base. Provavelmente eu vou ter que relogar. Não, não. Tive. Não tive. Dessa vez carregou corretamente que o nosso enter. Era pra ter feito isso aqui da última vez, né? Não sei porque que não fez. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Isso aqui repara com... Bronze. Eu não vi o nome. Isso aqui repara com bronze. Então eu vou precisar pegar bronze. Vou guardar tooooooooodas essas outras coisas. Beleza. Vou pegar bronze. Bronze. A gente tem aqui dois lingotes de bronze. Vou utilizar pra reparar. E outra coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho o quê de blaze aqui? Um pó de blaze. Vara incandescente. Eu tenho uma também. Onde que a gente joga ela pra ficar? Sem forma dá dois. Marcelator dá cinco. Beleza. Então eu vou jogar isso aqui dentro do nosso... Marceleto. Vamos, cara. Eu confio em você. Vai lá. Vai. Isso, garoto. Cinco pó de blaze. Pra que que eu vou utilizar esse pó de blaze? Eu quero fazer... Uma... Fim. Isso. Uma mochila. Uma bolsa do fim. Pra fazer ela a gente vai precisar de pó de blaze, couro, enderpearl e lã. Simplesmente isso. A gente vai fazer a bolsa do fim. E o que que eu vou fazer com essa bolsa do fim? Deixa eu só verificar o seguinte. É, beleza. Ela já tá conectada a esse baú porque ela tá no branco, branco, branco. Vocês podem ver se eu abrir aqui. Ela vai abrir ali. E tudo que eu colocar aqui dentro vai pra dentro do nosso sistema. Porque tá conectado aqui. Beleza. Então agora a gente tem uma conexão bem mais fácil que entre esses dois, essas duas partes, né? Caso eu encher meu inventário lá. Eu simplesmente mando pra ali e pronto. Ok. Agora a gente vai voltar a cavar aqui. Porque eu vou cavar muito, mas muito tempo aqui. Então assim que eu terminar, provavelmente eu vou estar com vários upgrades nisso aqui. Como eu já ganhei aqui um upgrade na picareta. Pra Legend of Arms. Só que não veio nada. Diferente. Modificação. E assim que eu terminar isso aqui, eu volto com a próxima parte do que eu tô pensando em fazer. Ok, galera. Eu ganhei vários, vários, vários upgrades aqui. Upgrades, né? É. Mais ou menos isso. E ela ganhou até julgamento, cara. Não sei. Eu não sei, galera. Eu não sei por que não. É a mesma coisa que minha picareta que ganhou afiada, né? Mas ok. Então tá aí. Esse aí vai ser o espaçamento do meu prédio. Vai ser um bloco mais pra baixo. Mas aqui já vai ser o suficiente por enquanto. O que eu vou fazer? Eu vou criar mais ou menos como se fosse um prédio de verdade. Pra isso eu vou utilizar os andames aqui pra simular onde vão ter essas vigas. Eu vou colocar aqui de 6 em 6 primeiro nas beiradas. Acho que 6 vai ser até pouco, hein? Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. E aqui nesse cantinho. Eu tenho várias ovelhas aqui. 1, 2, 5, 6. Pronto. E nesse aqui também. Isso aqui por enquanto só vai ser dos lados, né? Eu vou colocar assim como se fosse realmente um prédio que precisa daquelas colunas no meio. Mas eu ainda vou construir isso quando eu terminar de construir pelo menos essa primeira parte aqui. Então isso aqui vai subir até uma certa altura. Aqui no sexto ainda vai ser... Vai fazer parte do subsolo. Do sexto em diante que vai ser o primeiro andar. O primeiro andar vai ter em torno de 1... 6 blocos também, mais ou menos. Então eu vou subir aqui mais 10 pra cada um, né? Vamos fazer logo assim. Já fica prontinho. Vamos vir aqui na base. Beleza. Agora vamos vir nesse outro aqui. E subir somente 10. Esse aí tá juntando tudo. Eu não quero que junta. Ok. Então... Beleza. Aqui não juntou dessa vez. Tá ficando bem altinho, né? Do jeito que eu vou querer isso aqui mesmo. E 10. Beleza. Então... Esse aí vai ser o formato onde vai ficar o meu prédio. Ok. Agora precisamos decidir que bloco vamos colocar. E eu tava pensando em fazer uma coisa bem legal. Uma coisa chamada CF. Um cimento aqui diferente. Sela universal de fluido. Ok. A gente precisa dessa mochila de CF. Precisa de pó de CF. Precisa de coisa pra caramba aqui, né galera? Então eu não vou criar isso aqui ainda. Na hora que eu estiver começando a construir... Na verdade, começando a decorar que eu vou fazer isso. Porque eu posso ligar ele aos andames. Então, beleza. Agora eu só queria saber como é que faz o seguinte. Eu subi um aqui e subi, né? Não queria ter subido isso aqui. Eu queria ir um pra frente. Mas provavelmente eu não vou conseguir assim. Mas vai ser mais ou menos aqui. É, pode ser aí. Que vai ser a divisa entre o subsolo e a próxima parte aqui. Ele só consegue ficar com dois pra frente, né? Ele só aguenta dois pra frente. Então vamos colocar a pedra. Vai ser aí onde vai ficar a divisa entre o subsolo e o primeiro andar. Isso aqui vai... Nossa, demanda muita construção. Vou ter que fazer muita coisa. Ou seja, perder alguns episódios aqui. Até jogar bastante em off. Pra criar isso aqui e deixar beleza, galera. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar de construir pelo menos o esqueleto aqui desse prédio. E no próximo episódio eu já trago pra vocês. Mostrando mais ou menos como que vai ficar. Aí eu já preparo também o CF. Já ensino como é que eu vou utilizar isso aqui. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí...